Fala aí rapaziada, beleza mano, como é que vocês estão? De boa mano, eu tô suave, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo, nosso vídeo de canal, certo, mano, dessa vez aquele Sonic Speed Simulator top que vocês estão gostando e eu tô gostando muito, mano, não é à toa que estamos aqui com o título de hoje, 24 horas jogando Sonic Speed Simulator, vocês já vão entender o porquê desse título, tá, mano, dessa thumb e tal, só que primeiro de tudo, né, o paraquedista, caiu aqui de paraquedas, né, mano, deixa o like, velho, se inscreve no canal, mano, ativa o... Beleza, pro YouTube entregar o vídeo pras outras pessoas também, mano, fechou? Agora sim, mano, vambora pro vídeo aqui comigo, velho Bom, rapaziada, é isso aí mesmo que vocês estão vendo, mano, vocês não estão vendo errado, nem nada do tipo, mano, exatamente, eu tô com 44 rebirths, mano, exatamente, rapaziada Eu viciei nesse jogo de uma forma surreal, tá, eu falei pra vocês, da última vez eu tinha jogado muito pouco, porque eu realmente tinha jogado pouco, tá, rapaziada, em off Enfim, somente pra entender como tinha funcionado, como funcionava a mecânica do jogo E mesmo assim eu não tava entendendo, mano, mas depois que eu fiz aquele segundo vídeo pra vocês, mano, aí sim Durante o segundo vídeo eu peguei um pouco a manha e a hora que eu fechei aquele segundo vídeo eu joguei mais um pouquinho aí em off, tá, mano E cheguei nesse resultado que a gente tá aqui agora, tá, mano Rapaziada, consegui farmar uma quantidade top de ouro aí, conseguimos comprar os melhores pets do jogo Tirando aqueles pets de Robux, tá, mano, esse daqui custa 1 milhão de anel cada um deles E pra você evoluir cada um deles, né, pra você ter ele aqui a versão evolved, evoluída Você precisa fundir 5 pets iguais Ou seja, como eu utilizo 5 pets, porque eu comprei a Game Pass de poder utilizar 2 pets a mais do que o comum Na verdade aqui eu tive que comprar 25 desse pet aqui, né Ou seja, gastamos aí 25 milhões de anelzinhos aí, né, mano Anéisinhos, né, desculpa, moedinha aí do jogo, mano E pra eu tá conseguindo farmar esses 25 milhões de moeda Eu tive que jogar bastante e fazer essa quantidade de rebirts que vocês tão vendo aí, ó Pode ver que a diferença de nível deles é bem alta, ó Um tá 37, outro tá 29, outro tá 23, outro tá 19 e o último tá 14 E ó os outros, ó, 40, 38, 35, 29 Esses daqui eu não uso mais, né Porque esses daqui foram os que eu tava usando enquanto eu não conseguia fazer o time todo, né, rapaziada Desses 5 lendários aqui que são só por tempo limitado Eles só aparecem pra vender no jogo, se eu não me engano É... quando aparece a atualização, né Então como vocês podem estar vendo, normalmente a venda deles era aqui mais ou menos, ó E agora já não tem mais Então, rapaziada, tá cada vez mais difícil de dar rebirt aqui Então no vídeo de hoje a gente vai tentar mostrar aqui pra vocês, ó Como que tá sendo aqui agora pra eu upar o máximo do máximo, tá Sem perder tempo E vambora, vocês vão ver que, mano Minha gameplay evoluiu bastante, tá, rapaziada Perto do que tava Perto do que tava Evoluiu, mas evoluiu assim Evoluiu bastante mesmo Eu não tô mais nubando igual eu tava nubando antes aqui nesses hobbies, rapaziada Agora eu tô passando tudo diretão, mano As cidades eu já não fico mais perdido, ó Perdendo tempo Nós já estamos level 190 Porque nossos pets tão muito fortes, tá, rapaziada E, mano, praticamente é isso, ó Vocês lembram que esse hobby aqui eu sofria É que agora como eu tô gravando e jogando A gente não consegue exercer os melhores movimentos Mas, ó, tá aí, passamos E, mano, esse jogo tá muito top, rapaziada Eu tô curtindo muito mesmo Sem dúvida é um dos meus jogos favoritos aqui do Roblox Se não for o meu favorito atualmente, tá, rapaziada Tô gostando demais mesmo É igual eu falei pra vocês, eu amo o Sonic Jogava muito quando eu era criança Então, mano, tô muito contente com esse game atualmente E tô bem feliz também com o meu desempenho Com o meu progresso nele, tá, rapaziada Ó, já estamos aqui no gelo, ó Vem aqui, caso você não saiba ainda, né Aqui é portal pra ir pro mundo 5 Que é o novo mundo Fechou, mano E aí, aqui, esse hobbyzinho também É a coisa mais simples que tem, né É o mais simples que tem pra fazer de todos eles, mano Porque, tipo, não tem muito Não tem como você errar, na real Só se você fizer alguma coisa bem pitoresca aí Pra você tá errando, fechou, mano? E é aqui, rapaziada É aqui que a festa realmente acontece Eu vou dar um raidinho aqui Vai que a gente ganha um boostzinho de XP, né Nunca... Nunca é impossível, né Ó, bora Pegar aqui Eu já tô com 3 baúzinhos pra poder recolher Mas não vai vir nada Normalmente já percebi que os baús bons É esse roxinho pra frente Esses primeirinhos aqui Nunca vem nada de bom, né, mano Mas tá bom Ó, rapaziada Aqui Se você tá focado também assim como eu Pra upar Não perca tempo Indo em corridas, tá, mano Porque não compensa O melhor da corrida É só pra você acumular elas ali mesmo e tal E às vezes pra farmar moedinha Aqui, rapaziada É o seguinte O que eu costumo fazer bastante É isso aqui, ó Andar dando toquinho no W Exatamente Eu ando dando toquinho no W Justamente porque Cês tão ligado que nesse level aqui, ó Eita Você perde o controle do boneco com muita facilidade, velho E desse jeito aqui Você vai dando toquinho no W Você não perde tanto a controle Agora aqui, rapaziada Esse estrilhozinho aqui, ó Olha a velocidade que a gente vai E olha a velocidade que a gente upa, mano É muito top, ó Toquinho no W Que é pra gente poder pegar todos os cristais E aí quando vê que tem uma fileirona de cristal Absurda na nossa frente Em linha reta A gente spama o shift Que agora eu peguei a manha Verdadeira da velocidade do game, rapaziada Quando vocês fazem isso aqui, ó Peraí, deixa eu mostrar pra vocês Peraí, cai na lava não Cai na lava não Bora Beleza Aqui, aqui tá bom Aqui tá bom Vou pegar essa linha reta aqui, ó Quando vocês tão só andando, ó Olha como que sobe a minha velocidade Só andando pra frente, ó Trezentos, quatrocentos Quinhentos na descida Demorou um pouquinho, cês viram? Agora, olha quando você floda O shift, né? Que é o pump, ó Ó, já tô em quinhentos já, ó Olha que absurdo Exatamente Pra você conseguir fazer isso Você tem que apertar o botão de correr, né? Que é esse daqui que Te faz virar uma bolotinha Você ativa e desativa Ativa e desativa Olha que bizarro Que grotesco que fica isso Dependendo de qual for o seu celular aí, doidão Vai até bugar, tá? E você corre o risco seríssimo De tá fechando o jogo aí O jogo cracha Porque você vai muito rápido Passa em muitos cristais Muitas moedinhas E o jogo dá uma bugada E eu nem tô zoando, mano Porque tem um amigo meu Que joga comigo aqui no Discord Ele joga no celular Vira e mexe Ele falou que o jogo dele tava crachando Mas é igual eu falei pra vocês, rapaziada Pra upar Eu prefiro ir dando de toquinho aqui Eu acho bem melhor de toquinho, tá, mano? E é isso, ó Vamos pegar aqui agora, ó Esses trilhos aqui É sempre muito top, rapaziada Porque, ó Olha o barulhinho Olha o barulhinho, ó Ó, ó Se liga, ó Upa muito, rapaziada Porque nesse trilho Você vai muito rápido E o boneco fica sempre preso ao chão Então você não corre o risco de perder o controle, né? Vai sempre retão E vai pegando essa quantidade absurda Imensa e ótima De cristalzinho aí Pra ir upando, mano E é maravilhoso Já vou puxar aqui pra esse outro E vocês vão ver aonde Que nós vamos parar, véi, ó Se liga Deixa eu dar um boost absurdo aqui, ó O máximo que eu consigo de velocidade, rapaziada É aproximadamente 650km por hora Nesse trilho Não dá pra subir além disso Não sei se é a velocidade máxima do jogo Ou se é a velocidade máxima Que o meu nível de rebirth atualmente Tá me permitindo, tá? Mas mesmo assim já é muito rápido, ó Farmando as moedetas Aqui na TKKT, ó Já estamos quase chegando No nível máximo Que se eu não me engano Me engano não, né? Se eu não me engano O nível máximo pra eu dar rebirth aqui Nessa quantidade de rebirth Que eu tô É próximo ali dos mil e poucos, mano Vamos ver aqui Vamos indo farmando aqui Que tá, mano Tá maravilhoso Aqui, ó Essa é a melhor parte, rapaziada Porque aqui tem muito cristal Tem muita moeda junto, ó Aqui como é uma reta só Eu arrebento aqui, ó Boto o pé no acelerador mesmo Aqui eu já dou uma reduzida Porque tem curva Chegou no retão aqui Eu já vou rápido de novo E mais moeda Aqui eu sempre faço esse loopzinho Só até chegar aqui em cima, ó E olha isso aqui, rapaziada A gente até buga o mapa Vai onde a gente quer Só que nesse momento Eu quero ficar aqui mesmo Porque esse lugar aqui É muito bom, rapaziada, ó Vem aqui farmar aqui, ó Pega todos os cristalzinhos aqui, ó Vem dando toque no botão Que vai pra frente Pra você não perder a velocidade do boneco Eu sei que tem uma opção De você É... Definir A velocidade do seu boneco aqui Mas não compensa, tá? Se toda vez você tiver que vir aqui E decidir o percentual Do seu boneco É bem ruim Até porque não é sempre Que você quer andar lento, né? Eu falei pra vocês Quando é... Situações assim, ó Que tem muito cristal E muita moeda junta Né? E tem curva Compensa demais Você dá estoquezinho Viu que tá na reta Rebenta e mete macho E vai embora, fi, ó E olha o tanto de cristal E de moeda Que tem aqui nesse mundo novo Rapaziada Tá muito bom de farmar Então leva 900 já O vídeo tá com 9 minutos só E a gente começou a farmar Acho que era nos 4 minutos de vídeo Ou seja Tá muito rápido de upar, mano E vamos indo aqui, ó Ó Reta A gente mete macho, ó Olha isso, mano Olha isso, mano É muito satisfatório, velho Você pegar esse monte de cristalzinho, mano Ó Curvinha É que aqui eu tomei porco, rapaziada Mas, ó Curvinha Ó, loop Esses loopingzinhos que não tem necessidade Eu nem faço Porque ele só me dá velocidade à toa E aqui, rapaziada A gente chega no início Do mundo 5 Que já é Olha aqui, ó Maravilhoso Você vem aqui Muito cristal Uma fileirona insana Aqui na frente umas moedinhas, ó Se liga Nossa, não peguei nenhuma Tô ruim de mira, hein Agora aqui, ó Vai fazer o mini loop aqui Jamais Aqui, ó Belezinha Cristal Moedinha Sobe aqui até o final do loop, ó Só pra você pegar esse impulso Pra você vir aqui E olha que maravilha, velho Olha que maravilha isso aqui, ó Não preciso nem mexer no boneco, ó Ó Só deixa ele bonitinho aí, ó Vai, fi Farma Moedinha Xpezinha E vamos indo Mas eu sou hardcore, meu irmão Eu gosto de vir aqui Meter marcha Pra pegar velocidade máxima Pra rasgar tudo, meu irmão Aqui, daqui pra lá Já não tem mais nada A gente Ai, volta, volta, volta Beleza Aqui a gente já volta Vou dar um pump máximo aqui, ó Olha isso, rapaziada Quase 700 por hora 1050, se não me engano É o nível máximo, ó Se liga Olha a velocidade Disso, rapaziada Ah não, não é 1050 não Deve ser 1075 Olha a velocidade disso, rapaziada Olha o pano Que maravilha, ó Só acompanhando, ó E a moedinha subindo XP subindo E vai que vai, vai que vai Acho que é 1050 o nível máximo Tamo chegando, mano Aqui é o... Mano, aqui é a minha parte favorita, mano É a minha parte favorita, ó Que é muito... Deixa eu fazer aqui, ó 1100 Oxe, não cheguei no nível máximo, não Ave Maria É muito satisfatório isso aqui, rapaziada Ó, se você pegar todos os cristalzinhos, ó Bonitinho aqui, ó Gostosinho no azeite, ó Pega todos aqui, ó Aqui não gosto muito não Porque eu nunca consigo pegar todos, ó Aí eu desço aqui, ó Deu um boost Vem, ó Pega tudo Porque já nasceu de novo Esse mundo 5 tá meio bugado, viu, rapaziada Você passa nos cristais Moeda não, mas você passa nos cristais Às vezes Você pega tudo eles Anda um pouquinho pra frente A hora que você volta Meio que dá um bug de render Olha lá, ó E já tá cheio de cristal de novo Todos os cristais que você já pegou Já tá tudo ali disponível Pra você pegar de novo Ou seja Eles tão dando respawn Muito rápido, né Muito além do que era pra tá dando Agora acho que é o nível máximo Deu Nível máximo 1151, rapaziada Olha isso, mano Olha isso aqui Que maravilha, ó Muito bom, mano Upamos alguns bons níveis No nosso patch, tá Mais pra frente Quero tá upando Mais ainda meus patch, rapaziada Porque meus patch ainda Tão muito fraquinhos Se parar pra analisar certinho Quer ver? Já vou mostrar aqui pra vocês Olha que maravilha Essa reta Olha isso, velho Olha esses barulhinhos É muito bom demais, rapaziada Muito bom demais E moedinha que vem, ó E aqui a gente faz O final do circuito A gente chega No início aqui Do mapa aqui Do mundo 5, né Que é aqui Tá Mano Praticamente, rapaziada Muito top Tô gostando demais Desse game Tô muito, muito, muito Feliz mesmo Que vocês estejam gostando, mano Então, velho Obrigado de coração E, velho Deixa o like Se você não deixou até agora, tá Porque esse jogo Tá muito top, rapaziada Ó, vou fazer um reboot Aqui O próximo nível máximo 1175 Vai aumentar o meu multiplicador Vai me dar 300 mil moedas Beleza E, quem tá falando pra vocês Olha meus pets, ó Tá tudo nível baixo ainda Eu não sei qual é o nível máximo, rapaziada Inclusive, se você souber Quiser comentar aí Eu agradeço Eu ainda não sei se tem um nível máximo pra pet Porque, ó Esse daqui tá 38 Mas esse eu peguei recentemente Esse aqui O máximo que eu upei foi 40 Olha, tava pertinho de um papo nível 41 Não sei se o nível máximo é 5 Olha a diferença A discrepância O épico, rapaziada Evoluído Nível 40 Dando 3105 XP E 413 anéis O lendário Nível 38 Ou seja, 2 a menos Ele dá Mais do que o dobro de XP E mais do que o dobro de anéis, mano Ou seja Foquem em guardar O ouro de vocês, né A moedinha Pra quando o jogo atualizar Aquele NPCzinho Vem, né O... É tipo um mercador, né É um boneco que aparece aí Pra vender esses pets lendários Aqui pra vocês Custa 1 milhão de ouro cada um Guardem Porque vocês vão precisar Se você só usa 3 pets Você vai precisar de 15 milhões E se você pode usar os 5 pets Você vai precisar de 25 milhões Pra poder ter 5 ou 3 pets Evoluídos, tá, mano E a evolução dele Dá muita diferença Fechou, mano? Vamos tá trazendo mais vídeos aí Do Sonic Speed Simulator Se vocês quiserem Eu trago no próximo vídeo A estratégia que eu utilizei Suprema Absurda Pra fazer Um rebert A cada 3 minutos Mais ou menos 2 minutos Dependendo Da quantidade de rebert Que você tá no momento Porque quanto mais rebert Você tem Mais leves você precisa ocupar Pra dar o próximo rebert Mais demorado vai ficando Fechou? Vou ficando por aqui Comenta o que você achou do vídeo Comenta se você quer que eu trago Mais vídeos de Sonic Speed Simulator Se você tem algum jogo top aí No Roblox também Quer que eu jogue Comenta aí pra eu saber Porque eu tô entrando no Roblox Agora Não conheço muitos jogos Fechou? Tamo junto Valeu, falou E eu fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau